A justiça eleitoral decide o futuro político de Lula. Tribunal julga pedidos para barrar o líder petista na eleição para presidente da república. A audiência pública termina em quebra-quebra e pancadaria em Guarulhos, na grande São Paulo. Meu Deus do céu, mas eu tenho o céu. Lava Jato volta a prender o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro. Michel Temer volta atrás e desautoriza aumento salarial dos servidores do executivo no ano que vem. Mas o reajuste de 16% para o judiciário está mantido. A economia brasileira cresce 0,2% no segundo trimestre. Diesel fica 13% mais caro nas refinarias. A justiça americana condena homem que atirou em dois policiais mesmo depois de atingido por uma arma de choque. Valor do salário mínimo previsto para 2019 sobe para R$ 1.006,00. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Mãe e filho viveram momentos de pânico em poder de criminosos em São Paulo. A mãe, que é médica, foi dominada a caminho do ponto de ônibus e obrigada a voltar para casa. E por sorte, um vizinho viu tudo e chamou a polícia. Os homens morreram e um ficou ferido num assalto a ônibus na Via Dutra, Baixada Fluminense. Uma câmera registrou a ação dos criminosos. Uma audiência pública em Guarulhos, na Grande São Paulo, terminou em quebra-quebra. Na confusão, a guarda municipal foi flagrada agredindo uma advogada. Daqui a pouco, Laudo contesta a versão do marido de advogada que morreu depois de cair do quarto andar de um prédio no Paraná. A polícia do Rio Grande do Norte investiga mais uma morte que pode ter relação com o jogo da boneca monstro. Não perca. A gente volta já, já. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, voltou a ser preso hoje pela operação Lava Jato. Desta vez, são investigadas fraudes de 75 milhões de reais em contratos públicos com organizações sociais de saúde. O advogado dos empresários, Miguel Esquinha e Gustavo Estelita, informou que considera as prisões ilegais. O advogado de Sérgio Cortes não retornou às nossas ligações. A Organização Social Pró-Saúde disse que não irá se manifestar sobre os fatos. Você vai ver em instantes. O governo propõe salário mínimo de R$ 1.006 para o ano que vem. A gente volta já, já. Já está em vigor o reajuste de 13% no preço do óleo diesel nas refinarias anunciado hoje pela Petrobras. A empresa diz que o aumento se deve à elevação dos preços no mercado externo e também à alta do dólar. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Veja no próximo bloco. Supremo Tribunal Federal discute o futuro do ex-presidente Lula. Relator rejeitou a candidatura dele. Não perca. A gente volta já, já. O Tribunal Superior Eleitoral e não o Supremo Tribunal Federal, como eu li agora há pouco e por isso peço desculpas, julga neste momento se o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, pode ser candidato a presidente. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela inelegibilidade de Lula. E vamos ao vivo até o Tribunal Superior Eleitoral para saber como está a votação. Boa noite, Daniel Adjuto. Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. Nós já temos o voto do primeiro-ministro, que é o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que votou por negar a candidatura de Lula. Ele defendeu ainda que valha imediatamente essa decisão, esse voto dele, caso seja aceito pela maioria. Se assim for, Lula terá dez dias a coligação do ex-presidente para substituir o nome do candidato que vai concorrer ao Palácio do Planalto. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu ainda que Lula está proibido de participar do horário político no rádio e na televisão e também de atos de campanha. No voto, ele disse que Lula é ficha suja e que a decisão do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, que é um dos principais argumentos da defesa do ex-presidente, não tem validade aqui no Brasil, que foi uma decisão tomada por dois dos dezoito representantes do comitê. Portanto, tem o voto ainda aí de mais seis ministros, até configurar uma maioria para saber qual vai ser o resultado. Raquel. Obrigada, Adjuto. No Rio de Janeiro, uma menina de dez anos corre o risco de perder a perna depois de uma cirurgia em um hospital público. A família denuncia um erro médico. A polícia de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, tenta descobrir se a morte de um menino de 12 anos tem relação com a boneca virtual Momo, que rouba dados e faz desafios violentos na internet. Autoridades investigam outro caso suspeito em Extremos, na região metropolitana de Natal. Um incêndio numa fábrica de explosivos deixou três mortos na Rússia. Na Holanda, duas pessoas foram esfaqueadas numa estação de trem no centro de Avsterdã. O presidente Michel Temer vai editar uma medida provisória para adiar o reajuste dos servidores do Poder Executivo para 2020. Porém, o aumento de mais de 16% no Poder Judiciário está mantido. A previsão do valor do salário mínimo subiu para mais de mil reais e tudo isso faz parte do orçamento do ano que vem, que já foi enviado hoje ao Congresso. A recuperação da economia brasileira segue em ritmo de tartaruga. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto cresceu 0,2% no segundo trimestre. Os candidatos a presidente da República disseram o que farão se eleitos para mudar o fraco resultado do PIB. Jair Bolsonaro e Guilherme Boulos fizeram campanha no norte do país. Marina Silva foi ao Rio de Janeiro. Começa neste sábado a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos à presidência da República e o SBT teve acesso a alguns trechos dos programas. E antes de encerrar, uma informação importante. A conta de luz vai continuar com a tarifa mais alta em setembro. A bandeira vermelha, no patamar 2, acrescenta 5 reais a cada 100 kWh consumidos. A sobretaxa foi mantida por causa da falta de chuva e da queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.